Aaaaaaah! Pfff! Era uma vez pôneis de restes pegas os unicórnios e... Por que não conseguimos ser amigos? Talvez um dia possamos descobrir o que são os filhos de um? Ahhhhh! Aaaaaaaah! Guau! Aem? Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Fiii! Aaaaaah! Aaaaaah! Ele não é meu filho. De nada. Ha, ha. Posso mais mágica? Eu posso fazer isso? Oh. Tadá. Nós fazíamos, mas simplesmente Puff desapareceu. Ah, mamamia. Easy, nós vamos para o Zé Ferraz, a cidade dos Pegasus. Precisamos descobrir o que aconteceu e trazer a mágica de volta. Mas os Pegasus são encrenqueiros. Nossa, o unicórnio e o pônei terrestre. Esse dia acabou de ficar bem mais interessante. Nós vamos precisar de glória. Muito. Transformação. Eu adoro transformações. Lindo. Vamos lá, pôneis. O desafio final. Eu não jogo. Eu ganho. Muita conversa para uma pôneisinha. Acho que você vai descobrir que eu sou mais que uma pôneisinha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E nada de fotos. Certo? Só uma foto. Sabe o que você parece? Você parece um unicórnio muito lindo e fofinho, mas só que cagando. Não, não, não. Ehehe. Ehehe. Ehehehe. Prr. 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 O que é isso?